Hoje no Nossa Saúde vamos falar de uma doença que causa a morte de células cerebrais e provoca a perda de memória, de atenção, da linguagem. Estamos falando do Alzheimer, um tipo de demência que atinge milhões de pessoas no mundo inteiro. Não tem cura, mas se descoberto no início, é possível retardar o avanço, garantindo mais qualidade de vida ao paciente. No dia 21 de setembro é comemorado o Dia Mundial da Doença. Nós vamos saber mais sobre o assunto, causas, sintomas, tratamento e prevenção. Vem com a gente! E sobre esse assunto nós vamos conversar agora com a doutora Gabriela Serafim Keller. Ela também é professora de medicina da Unesca, Universidade do Extremo Sul Catarinense, lá em Criciúma. E é diretora científica da Associação Brasileira de Alzheimer em Santa Catarina. Doutora Gabriela, muito prazer em receber aqui na Nossa Saúde. Seja muito bem-vinda! Oi, Rafaela. Obrigada pelo convite. Olá a todos que estão assistindo. É muito bom estar aqui para conversar sobre esse assunto. Um assunto tão importante, né? E aí eu queria que você começasse explicando o que é o Alzheimer. Então, o Alzheimer faz parte de um conjunto de doenças que a gente chama de demência. Qualquer doença que afete a cognição do paciente, o que é isso? Que afete a memória, afete o jeito que ele interage com o ambiente, afete a personalidade, é conhecida como demência. A demência mais comum é a doença de Alzheimer. Não é a única, mas é a mais prevalente. Então, é uma doença que vai afetar a memória, muitas vezes vai afetar a personalidade, o comportamento do paciente. E é o que a gente conhece hoje como doença de Alzheimer. E o que que causa essa doença? Então, a gente não sabe exatamente o que que causa a doença de Alzheimer. É a pergunta de um milhão que eu sempre digo, porque quando a gente souber o que causa, a gente vai poder ter um tratamento, uma cura, quem sabe. Mas o que que a gente sabe atualmente? Que aumenta a prevalência com a idade, né? Que envelhecer por si só aumenta a chance de ter Alzheimer, mas que a pressão alta, a diabetes, o sedentarismo, tudo aquilo que a gente já conhece que pode levar às outras doenças, aumenta a chance de ter Alzheimer também. Claro que muitas vezes a pessoa vai passar a vida inteira com pressão alta, diabetes, e não vai ter. E algumas outras pessoas vão ter uma predisposição genética, elas vão ter lá no DNA uma chance aumentada e vão acabar desenvolvendo a doença de Alzheimer. Uma minoria dos casos vai ser só a causa genética, que é o Alzheimer familiar, que a gente chama, né? Que é só o genético. E aí essas pessoas, então, já que ela é uma doença hereditária, essas pessoas que têm familiares com Alzheimer, elas podem se prevenir de alguma forma, fazer algum tipo de exame para, de repente, saber se ela é propensa a ter essa doença? Então, existe o exame genético, por exemplo, que a gente particularmente não aconselha, por quê? Porque dizer que tem o gen não quer dizer que a pessoa vai ter a doença. Ah, o meu pai, a minha mãe tem Alzheimer, eu vou ter a doença? Não necessariamente. A gente pode ter a predisposição genética, mas por N fatores durante a vida, a gente pode não ter a doença. E a melhor maneira de prevenir é o estilo de vida saudável. Eu sempre falo nas entrevistas que eu acabo repetindo, sempre batendo na mesma tecla, que é alimentação saudável, atividade física, manter uma vida cognitiva ativa, o que é isso? A ler, participar de eventos, estar sempre ativo em comunidade, estar sempre estudando e sempre se aprimorando. Não precisa ser necessariamente estudo na escola, mas, por exemplo, vou aprender a fazer um crochê, vou aprender uma pintura, vou estar ativo. A gente sabe que isso previne, sim, a doença de Alzheimer. No segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho mais, então, sobre como prevenir, sobre como tratar. Eu queria entender outra coisa. A questão de meio ambiente e do hábito das pessoas, ela pode fazer com que aquela pessoa desenvolva o Alzheimer? Ela impacta de alguma forma? Ela aumenta o risco, sim. Por exemplo, a pessoa é sedentária, não pratica atividade física, come gordura e já tem a predisposição, ela vai ter mais chances, sim. Não quer dizer que, ah, se eu não tenho chance nenhuma, não tenho genética, não tenho predisposição, e não me cuidei, eu vou desenvolver. Mas, com certeza, o meio ambiente aumenta a chance. O meio ambiente é o jeito que a pessoa vive, né? Sim, com certeza. E a nossa sociedade está vivendo, está comendo pior, né? Está fazendo cada vez menos exercício, está comendo cada vez mais comida industrializada, e isso tudo acaba impactando na saúde de alguma forma, né, doutora? Talvez não seja com Alzheimer, mas algum mal vai causar, né? Com certeza, até porque a gente pegou, a gente, eu falo em geral, né? As pessoas pegaram o hábito de pedir muita comida industrializada, em vez de comer salada, já come aquele sanduíche pronto, em vez de comer uma comida feita em casa, ah, é mais prático, é mais rápido, eu pedi os embutidos, e a gente sabe que isso tem muito sal, muita gordura, isso afeta o nosso organismo, né? Também as pessoas estão se mexendo menos, a gente fica mais sentada, trabalha sentado, chega em casa, às vezes fica no computador. Computador, é, celular, e aí... Sim, e daí tudo isso, com certeza, vai interferir, aumentando o risco para várias doenças, incluindo Alzheimer. Vai trazer consequências, com certeza. E aí, o Alzheimer, ele é uma doença que atinge pessoas mais idosas, a partir, mais ou menos, de que idade que se percebe, assim, a maior predisposição para essa doença? O Alzheimer, ele é mais comum acima dos 65 anos, quanto maior a idade, maior o risco de desenvolver a doença de Alzheimer, mas existe, sim, o Alzheimer precoce. Existem pessoas com 40, 50 anos que desenvolveram a doença, são casos muito raros, e o mais comum, realmente, é aquele idoso de 65, 70, 80 anos, que tem mais chance de desenvolver a doença. Quais são os primeiros sinais do Alzheimer? Os primeiros sinais, geralmente, nem a pessoa e nem a família não notam. São esquecimentos leves, que, na verdade, todo mundo acaba tendo algum tipo de esquecimento durante o dia, e isso é normal, né? Quantas vezes a gente não chega, está na sala, vai lá na cozinha, o que eu vim fazer aqui? Isso é normal, isso não é o Alzheimer. Em qualquer idade. Em qualquer idade acontece com todo mundo. Agora, quando esse esquecimento, essa perda de memória, começa a atrapalhar o dia a dia, a pessoa, por exemplo, sempre cuidava das finanças, de repente, começou a esquecer de pagar as contas, ou a pessoa trabalha numa empresa, ela que cuida, às vezes, da organização, do estoque, começou a organizar errado, começou a dar troco errado, esquecer medicamento, perder documento importante, isso já é um sinal da doença de Alzheimer, já tem que ser avaliado por um médico, por um especialista. É um sinal de alerta, então, e aí a pessoa... O que acontece mais? É a pessoa se dar conta de que está perdendo a memória, de que está esquecendo as coisas, ou outras pessoas percebem? Em geral, outras pessoas percebem. Por quê? Porque a pessoa esquece que esqueceu. A pessoa esqueceu o objeto, mas ela não lembra que esqueceu, então ela não nota. Geralmente, ou os familiares, os vizinhos, os amigos que começam a notar. Ó, a minha vizinha, ela andou esquecendo coisa na rua que ela não esquecia antes. Ah, a minha mãe, eu comprava o comprimido para ela para 30 dias, e agora está sobrando, mas ela diz que está tomando todo dia. Então, geralmente, quem nota é a família ou os amigos mais próximos. Bom, aí nesse sinal de alerta, então, você falou procurar um médico. Que médico que a pessoa deve procurar? O geriatra, o neurologista, até mesmo o clínico, estão capacitados para fazer essa análise, esse diagnóstico da doença de Alzheimer. Mas, em geral, quem faz mais essa avaliação é o geriatra e o neurologista. E ela é uma doença progressiva. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Essa doença de Alzheimer, ela não tem cura atualmente. Ela é uma doença que tem vários estágios, estágios, e realmente esses estágios são progressivos. Não tem um tempo para essa progressão. Ah, vai levar um ano, vai levar 10 anos, vai levar 15 anos. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Ela começa com pequenos esquecimentos. Ah, esqueceu as contas, esqueceu, por exemplo, de tomar um medicamento. E esse esquecimento vai aumentando. A pessoa, muitas vezes, vai esquecer como se vestir adequadamente, como tomar banho, até numa fase mais final, que ela pode ficar dependente para as atividades. Precisa de ajuda no banho, na alimentação, em todas as atividades do cotidiano dela. Você disse, então, ela não tem cura. É uma doença progressiva. Então, o ideal é que, nos primeiros sinais, já procurar um médico, porque aí é mais fácil que, de repente, de retardar o avanço dessa doença, dando mais qualidade de vida ao paciente? Isso. O objetivo principal é realmente isso. É a gente tentar estabilizar ao máximo a doença e trazer qualidade de vida. Tem alguns medicamentos que ajudam a estabilizar a doença, a deixar ela não progredir tão rápido. E a gente tem algumas medidas que não são só o medicamento, como, por exemplo, manter a pessoa ativa, estimular cognitivamente a pessoa, atividade física, manter a interação social. Tudo isso vai ajudar também a doença a não evoluir tão rápido. E cuidar de todos aqueles fatores que a gente falou antes. Pressão alta, diabetes, polesterol. Tudo isso também faz parte do tratamento da doença. Ter a saúde em dia ajuda bastante, né? Com certeza. Agora, explica pra gente o que acontece no cérebro da pessoa com Alzheimer, pra que a gente entenda um pouquinho melhor como é que essa doença nos atinge. Então, o nosso cérebro tem algumas proteínas que normalmente estão lá. Tem a proteína beta-amiloide, a proteína Tau. O médico gosta de nome complexo para as coisas. Mas são duas proteínas que ajudam a formar o nosso neurônio. Por algum motivo, na doença de Alzheimer, essas proteínas, elas estão erradas. Elas se formam errado e acabam destruindo esse neurônio. E é o neurônio que faz a conexão no nosso cérebro, que faz a gente pensar, que faz a gente se mexer. E essa formação errada começa numa parte do cérebro que a gente chama de hipocampo. O hipocampo, ele é a parte do meu cérebro que vai fazer eu lembrar das coisas. Ele é responsável por guardar as nossas lembranças. Então, tudo quanto é lembrança nova, ele já não vai conseguir guardar direito. Por isso que a pessoa começa esquecendo as coisas mais novas. E a somada memória é recente? Isso, a memória é recente. Esquece o que aconteceu ontem, esquece o que aconteceu no almoço. Com o tempo, essa destruição, essas proteínas vão se espalhando mais e vão destruindo outras partes. Que daí a gente começa a perder a memória mais tardia. Que começa a esquecer mais das outras semanas, mais do passado. Mas essa é a memória que demora mais para ser afetada. Por isso que é muito comum o paciente com Alzheimer lembrar lá da infância com detalhe, quando foi com o pai no circo em 1960, mas não lembrar o que almoçou hoje. Porque essa parte nova do hipocampo não está se formando. Ela está sendo destruída, na verdade, por essas proteínas. Então, afeta bastante a memória. E a questão de mobilidade também impacta? O que mais que afeta? Com a evolução da doença, ela vai afetando todo o cérebro. Ela começa pela memória, mas com o tempo pode sim ficar mais difícil para a pessoa caminhar, por exemplo. Para a pessoa formar palavras para falar. Para a pessoa lembrar de ir ao banheiro na parte de urina e fezes. Então, muitas vezes, ela perde esse controle da urina. Quer dizer que todo mundo que tem Alzheimer vai evoluir assim? Vai ser assim? Não quer dizer. A gente vai fazer de tudo para o paciente ter o maior tempo de qualidade com a doença e evoluir o mais devagar possível. Doutora, a gente vai fazer uma pausa agora. Vamos para o intervalo. E logo a gente volta com muito mais informações para você. Vamos reforçar a questão da prevenção e como é que é o tratamento do Alzheimer. Que não tem cura, lembrando. A gente já volta. Estamos de volta com o nosso Saúde. A gente segue aqui o nosso bate-papo hoje falando sobre o Alzheimer com a doutora Gabriela Serafim Keller, lá de Criciúma. Doutora Gabriela, falamos bastante sobre o que é o Alzheimer, o que provoca, quais são os sintomas. E agora vamos partir um pouquinho, então, para o tratamento. O que tem de mais avançado hoje na medicina para ajudar as pessoas com Alzheimer? Tem questão de medicamento. A gente tem alguns medicamentos liberados no Brasil, que são conhecidos como inibidores da cetilcolinesterase, que são fornecidos pelo SUS. E a gente tem também a memantina, que é outra classe de medicamento. Como eu falei antes, eles não curam a doença, mas eles retardam a progressão. Eles fazem a doença ir mais devagar. E eles ajudam também, muitas vezes o paciente tem uma coisa que a gente chama de sintomas comportamentais, que ele fica agitado, fica confuso, fica agressivo. Eles também ajudam nesses sintomas. E recentemente, talvez muita gente tenha visto, até porque eu imagino que quem está assistindo o programa tenha familiares com Alzheimer também, foi liberado um medicamento novo nos Estados Unidos, que se chama Aducanumab. Foi uma liberação bem controversa. O estudo realmente foi bem criticado. Os especialistas foram contra essa liberação, porque o que aparece é que ele não tem resultados muito bons. Atualmente, ele é só liberado nos Estados Unidos. No Brasil, ainda não é liberado. E eles ainda estão esperando mais estudos para ver se realmente é um medicamento que faz tudo o que eles estão prometendo. Porque não pareceu tanto assim. Então, atualmente, o que a gente tem de mais moderno é o que está liberado no Brasil mesmo, que são a Donepezila, Galantamina, Rivastigmina e a Memantina. Bem, tem os nomes das marcas. Sim. E aí, começando esse remédio, a pessoa não para mais de tomar. É para o resto da vida? Então, depende. Cada um deles tem sua indicação. Nas fases iniciais, moderadas, eles têm a indicação. Quando chega numa fase mais avançada, muitas vezes é mais benéfico a gente tirar o remédio, porque você sabe que ele não vai trazer mais melhora, ele só vai trazer efeito colateral. Então, vão ter pacientes que na fase mais avançada da doença, a gente vai sim tirar a medicação, porque ela já não está mais ajudando. Isso, então, vai variar de pessoa para pessoa, né? Sim. E você falou que esses remédios, eles ajudam a retardar o avanço da doença, né? Que ela pode ir um pouquinho mais lenta. Quão mais lenta dá para a gente mensurar isso? Não. Não tem. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Eu tenho pacientes que têm a doença há 15 anos e estão na mesma fase da doença, e eu tenho pacientes que em 2, 3 anos evoluíram muito rápido. Isso a gente não tem ainda como prever. Ah, não. Esse paciente, ele vai levar 20 anos para chegar na fase final ou não? Esse paciente vai levar 2. Infelizmente, para isso, a gente não tem a resposta ainda. Sim. E você falou muito bem no primeiro bloco. Eu gostaria que você reforçasse aqui, né? Porque não é só tomar remédio. Há que se ter uma mudança, inclusive, de hábitos, né? De comportamento. O que as pessoas podem fazer? A partir do momento que a doença foi diagnosticada, né? Se entrou com medicamento, o que mais as pessoas podem e devem fazer para ter uma qualidade de vida? Além da questão de todo aquele controle que a gente falou antes, cuidar da pressão, cuidar da diabetes, colesterol, manter uma vida ativa. E isso, muitas vezes, o que acontece? As pessoas pensam, ah, a minha mãe tem Alzheimer, não vou deixar ela fazer mais nada. Não é isso. O ideal é deixar a pessoa fazer o que gosta pelo máximo de tempo possível. Por exemplo, a minha mãe gosta muito de lavar a louça, vamos imaginar. Ah, mas ela está lavando errado porque ela esquece. Não tem problema. Deixa ela lavar e depois alguém relava, alguém corrige, alguém resolve ali. Mas é importante deixar a pessoa ativa. Ah, ela gosta de ela mesma tomar os medicamentos. Então, de repente, separa e alguém fica supervisionando. Mas deixar a pessoa independente e ativa o máximo de tempo possível ajuda e ajuda muito. Então, ah, ela tem dificuldade, chegou numa fase mais avançada, está com dificuldade de segurar a colher e se alimentar. Mas consegue. Então, vamos deixar a pessoa se alimentar do jeito dela, depois a gente complementa, a gente ajuda. Mas quanto mais tempo deixa essa pessoa ter a independência e a autonomia dela, melhor. Claro que desde que não envolva riscos. Eu sei que a pessoa já não tem mais condições de mexer numa faca. Eu não vou deixar ela cortar a carne do almoço, por exemplo, porque é um risco para essa pessoa. Mas, ah, secar uma louça, a pessoa gosta de secar a louça. De repente, pode deixar, deixa a parte que não quebra. Tem que sempre manter a pessoa ativa. Ah, gosta muito de ler, mas agora estar lendo não faz muito sentido. Não tem problema, mantém os livros, o importante é a pessoa ter esse estímulo. É a pessoa ficar o máximo de tempo ativa e com essa família, com esses amigos. Porque o que se sabe hoje é que, além de tudo, a interação social, viver em comunidade, em grupos, ajuda muito a memória e ajuda muito a expectativa de vida. Então, se manter ativa socialmente, principalmente nas fases iniciais da doença, é extremamente importante. Atividade física, e qual seria a mais indicada que a pessoa gostar? Ou tem alguma que ajuda de uma forma mais eficaz? A melhor atividade é a que a pessoa gosta. Isso vai variar de pessoas para pessoas. A gente está falando de idosos. Então, vão ter idosos que conseguem ir para uma academia, que conseguem fazer uma ginástica, uma dança, como vão ter idosos que, às vezes, têm outros problemas, como uma artrose, precisam de uma atividade mais supervisionada, como pilates, ou, às vezes, conseguem fazer uma caminhada. Então, o importante é a pessoa fazer o que ela gosta para se manter ativa. Doutora, a gente vai conhecer agora, então, numa reportagem, um grupo que apoia cuidadores e familiares que têm pessoas com Alzheimer e ensinam como lidar melhor com essa doença. Vamos conhecer? A enfermeira Melissa Honório Lox, coordenadora do Grupo de Ajuda Mútua a Familiares e Cuidadores de Pessoas com Alzheimer, explica que o grupo é um projeto de extensão da Universidade Federal de Santa Catarina, em parceria com o Hospital Universitário, e está vinculado à Associação Brasileira de Alzheimer, a BRAS. O grupo é conduzido por professores da universidade e profissionais da saúde voluntários. Esse grupo de ajuda mútua, ele vem com alguns objetivos, dentre eles, trazer esse apoio afetivo e emocional para as famílias e para os cuidadores, e também ele funciona como um grupo de formação. Muitas vezes as famílias precisam desse conhecimento para conseguir cuidar dos seus familiares de uma maneira mais assertiva, segura e com mais tranquilidade. Então, da mesma forma que esse grupo vem trazer esse apoio emocional que essas famílias precisam, ele também, de certa forma, contribui para o cuidado, porque esclarece dúvidas do dia a dia que essas famílias acabam presenciando no cuidado, desde cuidados com higiene e conforto, dúvidas de medicação e outras coisas que acabam surgindo nesse dia a dia do cuidado. O grupo é aberto ao público e gratuito. Os encontros acontecem uma vez ao mês, de forma virtual, e a troca de informações diárias no grupo de WhatsApp. A coordenadora destaca que o grupo é uma forma interessante dos familiares e cuidadores perceberem que não estão sozinhos nessa jornada. E o grupo é uma prova viva de que várias pessoas estão no mesmo barco. Então, isso faz com que essa reciprocidade de que as dúvidas são semelhantes, os desafios do cuidado são semelhantes, faz com que amenize um pouquinho esse sentimento da solidão, de que não estão sós. Realmente, não é fácil. A gente sabe que é uma doença crônica, que ainda não tem cura, mas tem tratamento, e a gente faz questão de que também o cuidador seja visto de forma diferente. E por isso, a presença desse grupo é tão importante. Porque além de ela instruir as famílias e os cuidadores no cuidado, ela também traz à tona a importância do cuidador se cuidar, para que ele possa estar apto e em condições para estar cuidando do seu familiar. A Fernanda Dameral Cruz é uma das participantes. Ela conta que estava em sofrimento emocional e sem saber como agir em determinadas situações com a mãe, que é portadora de Alzheimer. Em uma pesquisa na internet, descobriu o grupo. E desde o primeiro encontro, se sentiu acolhida. Muito afeto, muito carinho, muita cumplicidade. Então, é um grupo que acolhe qualquer pessoa que vá lá buscar essa ajuda, essa compreensão da situação que está acontecendo com o seu familiar. E porque, assim, sozinho a gente... Tudo é mais difícil, né? Quando a gente está compartilhando a dor, quando a gente... E a gente não só compartilha a dor, a gente compartilha a alegria também. Porque tem situações muito engraçadas, tem situações muito bacanas. Se revelam comportamentos bem interessantes nessa fase, né? Dependendo da fase da evolução da doença, tem esse lado bom também. A gente fala, né? O lado bom das coisas também na doença também tem. Então, é aprender a desenvolver esse olhar, que nem tudo é só lamentação, né? E a alegria, inclusive, para a gente que está cuidando do paciente, é fundamental. Doutora, a gente viu aí na reportagem, né? Aí, essa rede de apoio aí, formado por amigos, familiares, é fundamental para o tratamento de uma pessoa com Alzheimer, certo? Com certeza, até porque a gente sabe que quando uma pessoa fica doente, falando não só em Alzheimer, mas em todas as outras doenças, ela não fica doente sozinha. É uma família que adoece. Então, esse apoio familiar, essa interação, esse manter o paciente ativo, manter a família junto com os cuidados do paciente, ajuda muito, sim, nas demências, nas doenças, e para a pessoa ter uma evolução e uma qualidade de vida melhor. E não só o paciente, mas toda a família. Quando a família tem uma qualidade de vida melhor, o próprio paciente também reflete isso e tem uma qualidade melhor. É, porque a gente vê aí que realmente é uma doença que impacta, como todas as demais, né? Impacta o próprio paciente e também toda a família em volta, que fica perdida no início, fica sem saber como agir, o que deve fazer. E aí eu pergunto, o que não fazer? O que muitas pessoas, de repente, fazem e que não devem fazer? Então, algumas coisas são bem... Essa pergunta é extremamente importante, porque aparece sempre no consultório. Ah, mas o que eu faço, o que eu não faço, quando acontece isso, quando acontece aquilo? Por exemplo, as pessoas às vezes veem que o paciente não lembra quem ela é. Chegou a filha lá... Ah, quem tu é? Ah, eu sou tua filha. Não, tu não é minha filha. Não adianta bater de frente. A pessoa não lembra, não é que ela não quer lembrar. Ela não lembra. E no momento que o familiar, o amigo, bate de frente, começa a forçar... Não, tu lembra, eu sou filho do fulano, sou irmão de tal. Isso irrita a pessoa. Eu sempre dou o exemplo, imagina que a gente acorda num dia sem reconhecer ninguém e alguém chega pra mim e diz... Não, mas tu conhece ele, tu sabe que é o fulano. E eu não sei quem é. Eu vou ficar extremamente irritada. E vai gerar briga, vai gerar agressividade. Então, bater de frente... Não se deve bater de frente pro paciente com Alzheimer. Porque isso vai deixar ele irritado, vai atrapalhar o sono. Esse paciente, a pessoa que tem doença de Alzheimer, ela precisa muito de rotina. De horário de acordar, de horário de banho, de horário de alimentação. Tentar manter um ambiente calmo e não causar essas, digamos, brigas, que não são bem brigas. A gente sabe que o familiar tá tentando melhor pro paciente, mas querer forçar ele a lembrar não vai ajudar o paciente. Outra coisa, muitas vezes, é a pessoa querer... Não deixar o paciente fazer nada. Ah, não, ele tá com Alzheimer, eu vou deixar ele lá sentado o dia inteiro, deixa que eu faço tudo. Deixa que eu levo a comida, deixa que eu levo o remédio. Não se levanta. Isso também não deve ser feito. Eu mencionei ali antes, a gente tem que deixar a pessoa independente e deixar a autonomia dela até o momento que ela conseguir. Então, quanto mais independente ela ficar, quanto mais autonomia ela tiver, quanto mais a gente deixar ela fazer, melhor também vai ser pra esse paciente. Criar esse ambiente onde ela possa ter o espaço dela, que esse espaço seja respeitado, por mais que seja difícil, às vezes, você como familiar ver o seu pai ou sua mãe perdendo a memória e não lembrando de você, por mais que isso seja impactante e difícil, tentar respeitar esse momento, respeitar a pessoa, dar o espaço dela e muito amor, trazer a família junto, muito carinho. Eu acho que isso é fundamental nesse processo, né, doutora? Com certeza. E uma coisa que acontece muito é que em algumas fases da doença a memória oscila. Às vezes o paciente lembra de tudo. Chegou de manhã, lembra quem é o filho, lembra quem é a filha, lembra a rua que mora, a tarde não lembra de mais nada. E daí a família começa a pensar, ele tá de birra? E não é. Isso é da própria doença. Então é importante que a família entenda também que não, ele não tá fazendo de birra, ele realmente não lembra, eu não vou forçar, vou trazer um ambiente calmo pra manter essa qualidade de vida. Muito bem, doutora Gabriela, o nosso tempo tá quase encerrando. você gostaria de deixar alguma mensagem aí pros nossos telespectadores, uma consideração final? Então, a doença de Alzheimer é uma doença extremamente prevalente, é extremamente importante que a gente conheça os sinais, consiga identificar a precoce, né, reconhecer a doença cedo, pra já levar no médico e fazer toda essa prevenção. e a melhor maneira de fazer a prevenção são aqueles cuidados gerais, de atividade física, alimentação, ter uma vida saudável, viver em comunidade, não existe muito segredo. É o que a gente chama de se cuidar, fazer essa prevenção, pra envelhecer com saúde. Muito bem. Doutora Gabriela, um prazer enorme conversar com você, obrigada aí por dividir os seus conhecimentos com o nosso público. Adorei. Bom, foi um prazer também, agradeço a oportunidade, tô à disposição, quando quiserem conversar sobre qualquer assunto de envelhecimento, de doenças. Maravilha. Vamos certamente acioná-la. Muito obrigada, um grande abraço. Obrigada, abraço. E assim a gente vai encerrando a nossa saúde de hoje. A você, obrigada pela participação. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho